É isso aí, nação rubro-negra! Olha o choque de volta aí, com o manto sagrado, dando aquele salve especial pra você que me acompanha, animação e alegria, gente! Vamos sorrir! Os tempos estão difíceis, mas é alegria, estamos vivos aqui, bem positivos e operantes, é motivo de comemoração, você que tá triste, levanta esse astral! É importante! Vamos com tudo, nação rubro-negra! Tô chegando aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque, com muitas notícias, tem zagueiro de volta ao Flamengo, Flamengo abre guerra com paulistas e com toda razão eu vou trazer todos os detalhes pra vocês que me acompanham. Então, Comebol se posiciona com relação à final da Libertadores e você vai ficar sabendo de tudo a partir de agora, aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Gente, o presidente da Comebol deu entrevista hoje e confirmou a decisão da Libertadores para o Maracanã no final do ano. Muitos de vocês estavam preocupados, me perguntando, choque! E aí, a Libertadores vai sair do Maracanã? Não! Não vai sair do Maracanã. Ele reiterou um discurso que a Libertadores deve voltar a ser disputada no dia 6 de maio. Então fica aqui essa informação que eu trago pra vocês, fresquinha, notícia de hoje, presidente da Comebol confirmando a Libertadores para este ano no Maracanã. Tá confirmado! Você que tá chegando, deixa aquele like maneiro, aciona a notificação no sino pra todos os vídeos e se inscreve. Pô, é de graça. Me ajuda aí, rapaziada. Pô, nação, me ajuda aí pra gente continuar esse trabalho bacana. Se inscreve aí, no lado direito da tela. Vai, compartilha o vídeo. Gostou do vídeo do choque? Compartilha com o seu amigo mais próximo, com o seu parente. Pô, dá aquela moral pro choque aí, que eu quero deixar um recadinho pra vocês. Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no esporte, não só do seu time do coração, como também dos rivais, adversários, placares. Eu estou falando do aplicativo OneFootball. Não tem vírus que faça parar as notícias do OneFootball. Olha aqui, ó. É muito fácil você, torcedor ombro negro, tem lá, ó. Você desce a barra e acompanha todas as notícias do Mengão. Link tá na descrição pra você se inscrever. Passa lá no OneFootball, parceira do choque. Guerra do Flamengo contra paulistas. Olha, eu vou dizer pra vocês aqui o seguinte. Antes de dar a informação que eu concordo em gênero, número e grau absoluto com o vice jurídico, com a diretoria do Flamengo, o Rodrigo Dores. Porque as pessoas precisam aprender que vivemos num país de democracia. As opiniões são livres. Porém, cada opinião tem que ser dada com responsabilidade. Chega do tempo em que as pessoas falavam as coisas, adeus dará, ofendiam, agrediam instituições e nada acontecia. Na época de Eurico Miranda no Vasco, até acontecia, mas não o correto. Ele barrava o determinado veículo de entrar porque tinha saído uma notícia que não era verdadeira ou que não era do seu agrado, enfim, evitava de chamar pra conversa. Barrava e pronto, não vai entrar. Só que não é assim. As coisas precisam de processos cristalinos. Eu achei um absurdo a declaração de um jornalista da ESPN, o Jean Odds. Nada justifica a postura desses dirigentes de tentarem manter o campeonato, de continuar com os jogos. Porque eles sabem muito bem que seriam as consequências de continuar jogando. É uma diretoria desumana. Já se mostrou uma diretoria desumana e tem se mostrado uma diretoria desumana no caso dos garotos do Ninho. E volta a se mostrar desumana que pensa em dinheiro, em tabela de Excel, em planilha de Excel que eles querem saber. Pensa em Tito, são competentes nisso. São competentes em ganhar dinheiro. Mas na hora que você está falando de gente, os caras são terríveis. Pra mim, beira o malcaratismo. Chama de manada. Estão pensando que estão aonde? Estão pensando que o Flamengo é bagunça? Que vai falar e vai ficar tudo por isso mesmo? É guerra! Durante muito tempo, nós vivemos um controle paulista do futebol brasileiro praticamente absoluto. Agora, eles não aguentam ver o Flamengo bem. E querem, a qualquer custo, denegrir a imagem do clube. Até mesmo discursando sobre uma decisão contrária que está assinada numa ata de federação. Porque essa discussão que o Flamengo concordou, pega o livro! Está no livro! Está na ata! O Flamengo assinou o documento na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, compactuando com a paralisação do campeonato carioca. se não existe no futebol. Se não existe no futebol. Se o Flamengo quisesse que o campeonato continuar, vale o que está escrito. Não é jogo do bicho, mas vale o que está escrito. Vai lá na Ferg, lá perto do Maracanã, pede a ata para ver se não está escrito que o Flamengo assinou a favor da paralisação. Então a diretoria do Flamengo está muitíssimo correta. Olha, gente, eu quero falar para vocês uma coisa. Eu não sou passador de pano e puxador de saco, não. Porque quando eu tenho que criticar, eu critico. Conforme já critiquei, inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Agora, sacanagem, não. porque tem muita gente que parece que está de sacanagem. Sacanagem, não. O outro, há pouco tempo, levantou uma calúnia infame a respeito da procedência dos investimentos que o Flamengo consegue com muito custo e competência. pimba. Passou vergonha. Teve direito de resposta ao vivo para aprender. Agora, tem esse que vai ser processado. O vice jurídico do Flamengo, Rodrigo Duns. Nós lamentamos que no momento de crise mundial, alguns poucos repórteres estejam perdendo o seu tempo desferindo ofensas ao Flamengo e seus dirigentes. O primeiro deles sequer conheço. Já foi processado. E o segundo também será processado criminal e civilmente pela ofensa que fez. Porque estão pensando que a impunidade irá continuar imperando. O Flamengo mostra acertadamente que não. Está de parabéns à diretoria do Flamengo. abre guerra mesmo. Está certo. É isso aí. Tem zagueiro de volta ao Flamengo. Infelizmente, o zagueiro Patrick, garoto promissor. É uma pena. Eu já tinha visto esse menino jogar. Ele é tão bom, mas ele volta sofrendo com lesões. Dessa vez, lesão no ligamento cruzado anterior. Ele estava emprestado ao Midland da Dinamarca. Tem contato com o Flamengo até 22 e está voltando para se recuperar aqui, junto com a família, junto com o staff do Flamengo, que é muito competente. O clube de Damarquês deu a opção dele ficar por lá, se tratar por lá. Está bancando, está honrando o compromisso que tem com o Flamengo. Para quem não se lembra, aquele garoto que disputou a Copa São Paulo do Futebol Júnior e acabou indo bem. O Abel decidiu escalar até chance aqui com o Abel ele teve. É um garoto de um futuro muito bom, muito interessante. Infelizmente, é uma pena que tenha acontecido isso, mas, Patrick, fé em Deus, força. Você é um garoto bom, você é um garoto de futuro, você é um garoto de brilho e eu tenho certeza que o Papai do Céu vai te abençoar. É a segunda grave lesão que você tem. Em abril de 2019 já tinha sofrido a mesma lesão, mas eu tenho certeza que o doutor Márcio Tanuri juntamente com os competentes médicos do Flamengo irão te recuperar em definitivo e você nunca mais vai passar por esse tipo de situação que é muito desagradável. Um jovem com sonhos, com vontades, aplicado, bom garoto, estudioso, acontecer tudo isso. Mas, olha, tenha certeza, eu tenho certeza que de fato você vai se recuperar e ainda vai dar muitas alegrias, não só nação rubro-negra, como também por outros clubes que você vai passar ao longo da tua carreira. Então, rapaziada nação rubro-negra, estou indo nessa, qualquer momento tem mais, olha o like maneiro, não esquece do choque e se inscreva aqui no canal Gustavo Henrique dando choque que eu estou indo para a marca dos 400 mil inscritos graças ao seu carinho e à sua atenção. Valeu em cima, estou indo nessa! e até a próxima! Tchau.